Voltamos com o nosso Viva Bem de hoje. Você sabe que pode entrar em contato conosco pelo e-mail vivabem.tv.com.br Pode também nos procurar no facebook.com.br Barra programa Viva Bem. E nós aqui vamos continuar a nossa conversa sobre A Reação dos Filhos à Velhice dos Pais com a psicóloga Cleide Maria da Silva. A gente está falando assuntos extremamente importantes para vocês debaterem com a família para debaterem com psicólogos, com o seu terapeuta como fazer esta relação que eu classifico de muito delicada ser mais saudável. Não é, doutora Cleide? Com certeza. Porque o que pode ser mais saudável a gente tem certeza. Depende do gerenciamento de cada um, né? Sim. Mas nós também vivemos numa sociedade muito complexa onde a velhice é uma coisa nova na sociedade. Como gerontólogo eu sempre digo isso, né? Tem coisa mais nova na sociedade do que a velhice. É pura verdade. É de uns anos para cá. Só que ela vai ficar mais ainda, mais longeva, né? Nós vamos ter velhos, muito velhos. Mas as famílias ainda têm uma estrutura de que as pessoas estão em plena atividade na sua profissão. E tem que cuidar dos pais. Essa questão da casa de saúde, de colocar ou não na casa de saúde, esse preparo é bom ser feito com o especialista, né, doutora? Com certeza. Porque gera muita culpa para os filhos. Ah, isto. Então a especialista precisa entrar. Precisa. Porque ela vai fazer os filhos entenderem que muitas vezes é uma necessidade. Veja bem, até os imóveis hoje estão muito pequenos. Então como você vai levar os seus pais, muitas vezes, para a sua casa se não há nenhum espaço adequado para isso? Espaço físico está faltando. Físico está faltando. As nossas casas antigamente eram enormes. Havia um espaço, um lugar para o seu velho, para o seu pai, para a sua mãe. Hoje não. Hoje os apartamentos são muito pequenos. E os dois lados têm que ser preparados, doutora? O velho tem que ser preparado para ir para uma casa geriátrica e a família também? Os dois lados precisam. Com certeza. O velho, para entender assim, que muitas vezes estar numa casa de saúde não é algo ruim. É também estar com os seus. É uma troca. É uma cultura semelhante. É a gente trocar conhecimentos, música. E várias situações que vivenciamos juntos, não é? É poder conversar, dançar, passear. Há muitas coisas hoje numa casa de saúde que não tinham antigamente. Era quase que um lugar de repouso justamente porque as pessoas ficavam completamente, digamos, mais paradas. E será que não é esse conhecimento anterior, que chamavam de asilo, inclusive, que seria assim, trazia aquele estigma do abandonado pela família. Aí o abandonado foi para o asilo. Hoje não é mais nada disso. Mudou completamente, né? E o que não deve ter, me parece, é esse jogo de poder. De agora vai para a casa geriátrica mesmo sem querer. Aí fica difícil, né, doutora? É preciso conversar com seus pais, é preciso mostrar para ele que vai haver uma continuidade, que ele vai estar junto dos seus, que vai haver a visita. É muito importante a visita, o carinho, o poder também levar para certas festas a participação dos pais na casa dos filhos. É preciso haver muita troca, porque o grande medo dos pais é serem abandonados. Eles precisam ter a segurança de que vão estar em um lugar protegido, com seus, com muita troca, onde vai haver muitas atividades dentro da casa. E que vão ter também a companhia dos filhos. E escolher uma boa casa de saúde, um bom lugar assim para estar é essencial. Bom, mas aí eu lido com pessoas também que de repente trazem essa questão da culpa. E a senhora falou, né, antes, a questão da culpa dos filhos. Quer dizer, os filhos muitas vezes têm que tomar essa decisão, têm que preparar o seu pai ou a sua mãe para levar. Quer dizer, mas... e às vezes eles estão bem na casa geriátrica, mas os filhos continuam se culpando. Sim, porque é preciso olhar assim, ó, você hoje, marido e mulher trabalham, não é? Os filhos, quando chegam a uma certa idade, trabalham. Você vai deixar os seus pais com quem? Sozinho já não pode, porque tem lei. Não pode. Não pode ficar sozinho em casa. Isso. Já tem a lei que protege o idoso, que ele não pode ficar sozinho em casa, se como criança pequenininha não pode ficar sozinho em casa. Não pode. Então, os responsáveis depois vão responder se acontecer, como acontece de vez em quando casos, né? Então, muito mais saudável e muito mais racional é estar bem cuidado numa casa geriátrica. Porque ter uma pessoa em casa para cuidar é algo assim bastante raro e difícil, você ter a confiança... Financeiramente, para a maioria é inviável, botar home care, botar cama especial, botar uma pessoa dia e noite. Tem alguém que... tem alguns que conseguem isso, mas a maioria não consegue, doutor. E a culpa? E a culpa das filhas? Eu vejo mais as mulheres culpadas. Mas não é preciso ter culpa, porque não é uma obrigação a gente pensar que... Nós não temos que pensar que nossos pais viraram criança. Eles são apenas adultos no seu momento de mais idade, de velhice, de mais fragilidade. E pensar, o que é melhor para o meu pai e minha mãe? Isso é amor. Se não, eu vou ser egoísta de manter meus pais do meu lado, de maneira não feliz, sozinho. Às vezes, até desencadeando uma depressão, que muitas vezes acontece. Porque as diferenças, digamos assim, não é de buscas, de conhecimentos, de... Digamos, eles estão numa geração, os pais estão noutra, as conversas são diferentes. E estar com os seus, os filhos precisam saber que os pais estarem com os seus é muito bom. É muito agradável, faz eles ficarem felizes. Você está falando de duas coisas fundamentais, me parece aí. Duas coisas fundamentais. Afeto e paciência. Principalmente. Principalmente, é isso? Principalmente. Afeto e paciência, né? Me parece que a gente consegue, e vou usar o seu termo, né? Consegue olhar com outro olhar. E não com aquele olhar de cobrança, o de que agora eu mando. Claro que é difícil, eu estou pensando em relatos que eu ouço assim, mas ela não, a minha mãe não quer tomar o remédio, a minha mãe não quer trocar a fralda, a minha mãe quer ficar com a fralda molhada, a minha mãe não quer sair da cama. E esse dia a dia, doutora, é um desgaste emocional para o cuidador, seja ele quem for, muito grande, né? É muito grande. É preciso a gente saber ter amor e paciência. E até onde nós podemos ter essa paciência. Não é? Às vezes, como você falou antes, ir para uma casa de saúde, também ter amor, se eu não posso mais ter paciência com meus pais. Mas enquanto eles estão na minha casa, é preciso muito escutá-lo, ter paciência, saber principalmente que eles fazem as coisas mais devagar, que o raciocínio é mais lento. Muitas vezes eles não quererem fazer as coisas, está dependendo também de nós explicar e ter a paciência do retorno de resposta deles. Ah, o saber ouvir. Saber ouvir. Saber ouvir, saber observar, entender. Agora, não sei se a senhora concorda comigo, eu acho que tem momentos, né? Estou falando do telespectador, tem momentos nesta relação que o cuidador precisa ter um acompanhamento psicológico. Senão ele não tem forças, doutora. Não. É muito difícil. Nós realmente, em geral, não estamos preparados para ver, como você disse bem no início do programa, nós não estamos preparados para ver, digamos, que nossos pais estão fragilizados. Os nossos heróis, aquela mãe que admirava, aquele pai que admirava. Por isso eu acho que essa tendência é assim, mas não é mais o meu pai e a minha mãe. Às vezes parece outra pessoa, também já ouviu dizerem isso, parece outra pessoa. Porque aquela pessoa que eu admirava não está mais ali. Aquela pessoa que trocava comigo, que me dava conselhos. Mas isso me parece, não sei se a senhora concorda, que é um pouco de egoísmo da gente, né? A gente quer que permaneça tudo igual, a gente não está igual. Eu me lembro assim, Isabel, até para dar um exemplo, assim, de um caso que eu atendi, por exemplo, que a pessoa de idade se machucava, se beliscava muito, não é? Eu conversei com os filhos assim, porque a ideia era assim, vamos amarrar para não se machucar. Parece terrível, mas eles não queriam que a mãe se machucasse. Mas também tem que ser entendido como uma ideia de proteção. De proteção, mas eu dei, mas vamos ver uma ideia. O que que a sua mãe gostava antes? Gostava de fazer crochê, de fazer tricô. Então, quem sabe a gente vai trabalhar com linhas, não é? Vamos dar algo para ela fazer com as mãos. E essa senhora começou a enrolar, desenrolar as linhas, a desfiar as linhas e deixou de se machucar. Porque ela mantinha as mãos ocupadas? Mantinha as mãos ocupadas. O que ela queria era isso? Isso. E o que que é mais próximo das mãos? O meu braço? Isso, mais perto. Então, eu machuco. Ver como um atendimento de um profissional é essencial, eu diria, doutora. Para ajudar os filhos que estão perpétidos, que estão perdidos, a encontrar soluções, né? A ter paciência, a entender a vida dos pais até então. Porque o que eles são velhos hoje, também tem um histórico de vida deles anterior. E olhar esse histórico também ajuda a encontrar soluções. E esse profissional vai ajudar a dar esse norte. Entendi. Olhar essa caminhada, né? E ficar com aquelas lembranças da caminhada bonita, da caminhada de troca. Ela só está diferente. Não tem mais a troca. Bom, mas é condição de vida. Condição de vida. Ele está naquele momento. Claro que a gente sabe também, gente, que falar é mais fácil do que fazer. Mas a gente está aqui para auxiliar. Foi isso que a gente fez nesse programa. A gente trouxe informações de uma especialista. A gente conversou e tenho certeza que muita gente que está aí do outro lado ficou mais tranquilo, pelo menos mais tranquila, para lidar com seus familiares mais velhos. Tenho certeza, né? Ó, para vocês. Beijo grande. Agora eu quero terminar de mãos dadas. Porque assim é que a gente realmente faz um mundo melhor. Concorda comigo? Com certeza. É de mãos dadas. É com amor e de mãos dadas. E de mãos dadas. Sozinho a gente não é ninguém. Não, né? Aqui está muito mais fácil sentir o calor da mão da doutora para continuar mais alegre com esta vida que Deus nos deu. Viva bem, porque a gente merece, né? Viva bem, doutora. Viva bem. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau.